Chegou? Tá ao vivo Caralho, por que você não vê todo dia? Eu vim te ver Eu gostei Ao vivo de Barretos, já começando a transmissão no Bande Corujas Agora ela rindo, igual uma doida aqui Pode ver, pode ver a minha filha, a minha filha é uma versão que eu vou ler, amigo Olha aí, gente Eu acredito que a galera que tá aí do outro lado Tem a maior vontade de conhecer com esse momento Você é um cara císsimo Eu sou um gato? Você é um gato, você é lindo, você é engraçado Você é tudo de bom no mundo Que é isso, Simone Olha, é o seguinte, Simone Mendes, mais um ano no Barretão aqui Carreira tá arrebentando a roupa do Barão Sucesso a mais pedida da Band FM, sabia disso? Ah, o pai já tem repostado, viu? O Instagram da mãe, falou que vai na Simone em primeiro lugar Obrigado pelo carinho dos ouvintes Obrigado por ligarem, enfim Muito feliz de fazer parte dessa família, minha Olha, eu gosto sempre dos seus figurinos Hoje você preparou um especial aqui Você gasta muito com o figurino? Esse me lasquei Gastou? É, mas não foi eu que paguei não, foi a Branca Botei, botei a minha parceira forte Aí a gente junta essa força maravilhosa E eu fico linda de branco, mas eu gosto Tá certo Você é mão de vaca ou é gastadeira? É, não, eu sou segura mesmo, eu gosto de doar na minha vida É prevenida, é prevenida Você coloca uns vídeos lá, faxinando Você é do povo mesmo, né? Eu sou do povo, eu como de mulher Mesmo tendo as coisinhas boas da vida, né? Que Deus me deu, abençoou a minha vida Mas eu gosto de viver essa essência Eu acho que isso me faz feliz Sabe, assim, poder viver a minha essência Minhas cores, minha raiz E eu me identifico com o meu povo, é isso Muito bem, é isso aí Simone Mendes, já já no palco A Band FM vai transmitir o seu show Oba! Para todo o Brasil Oba! Porque daqui a pouco eu vou estar vivo no palco aqui Em Barretão Para você sofrer do outro lado Eita! Ela só morar na Brasil! Aê!